E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 5 e gente, chegamos muito perto de vencer no vídeo passado. Pra quem assistiu galera, mano, eu encontrei o lugar novo, só que eu não consegui gente. Então será se hoje vamos conseguir vencer? Eu não sei, vocês vão ter que ficar aí pra ver, olha. Vamos lá gente, tá no modo normal. E galera, aqui tá um calor, viu? Meu Deus do céu, tá muito quente aqui gente, coloca-se aí também, tá muito quente. Porque aqui tá pelando, meu Deus do céu galera, e olha que aqui não é nenhuma região tão quente. Tá, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre faço né galera, que é fazer o barulho aqui e me esconder. Porque isso sempre dá certo né, e aí a gente não tem chance de ser visto né. Tá, bora ver se aqui tem alguma coisa, nada gente, nadinha de nada. Então vamos esperar a Granny vir aqui, a Granny e a Angelina né, porque a Angelina também ouve barulhos né gente. Ó, deixa ela vir, ó, passou Granny, agora tem que vir a Angelina. Vem a Angelina, por favor cara, colabora aí querida. Colabora que hoje tá quente, entendeu? Gente, cadê ela que não tá vindo? Meu Deus, ela sempre demora né. A Granny sempre vem primeiro e ela sempre aqui, mas demora gente ó. Pronto, agora vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se aqui não tem a chave. Ih galera, a chave da Armando tá aqui não hein. E aqui, ah tá aqui ó, beleza. Beleza, tá, peguei a chave. Vamos pegar a arma galera, pegar a munição, pegar a munição. Vamos matar a Granny gente, a Angelina, e pegar o cartão da Granny né, que a Granny tem um cartão. Ó, tá vindo aqui, tem que mirar um pouco mais em cima né, porque embaixo não pega gente. Sempre que eu tentar tirar embaixo, dá ruim ó. Agora tem que vir a Angelina né, ó, tá vindo. Toma, vamos olhar aqui a Granny né, ó gente, estamos vasculhando o vestido dela né. Agora eu vou pegar a chave, sai daqui véias. Vamos abrir aqui embaixo, né, pra conseguir ir pra piscina. Ó, abri galera. E aí deixa eu ver o que é que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a arma de novo né. Tá, cadê a arma gente? Armita. Peguei, vamos pegar outra munição galera. E eu já vou atirar aqui né, que eu não sou trouxa ó. Pronto galera, atira. Vamos passar pra cá então. Pegar a arma de fogo né. Pera aí. Abri aqui também gente, pra ajudar né. Ó, vamos ver o que é que tem aqui. Ó o número. Tá, o número é qual gente? 538011. Tá, então vamos lá galera. 538011. 538011. 538011. Aí gente, chamei o negócio. Aí galera, beleza. Agora eu vou olhar aqui dentro né. Vai que aqui dentro tem alguma coisa pra gente né. Tá, aqui parece que não temos nada. Aqui no relógio, tá. Uma engrenagem. Beleza. O que é que eu faço gente? Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou ter que matar elas né. Tá. Vamos matar as véias. E aí a gente vai né, e bota a engrenagem ali embaixo. Que vocês me falaram que eu tenho que usar todos os itens ali né gente. Na sala final. Né, que é lá embaixo no porão da Granny. Tá, deixa ela vir aqui. Gente, cadê elas? Elas já acordaram? Será? Acho que elas não acordaram não hein. Não tô vendo ninguém aqui galera. Deixa eu ver aqui ó. Ó, aqui temos um cabo né. Beleza. O que é que eu faço gente? Deixa eu pensar aqui. Tá, eu vou pegar isso aqui. Pronto, peguei. E eu vou tentar jogar isso aqui aqui embaixo né. Ó. Joguei galera. Né, ó. A Granny tá vindo. Pegar aqui a munição. Matei ela. Agora deixa eu ver a Angeline. Vem a Angeline. Cadê tu querida? Vem cá a Angeline. Não demora muito não. Gente, eu vou matar a Angeline aqui né. E aí a gente vai e mata o Grandpa né. Porque o Grandpa tá com... Cadê ela? Quem tá vindo gente? O Angeline. Vem. Toma. Aí galera, beleza. Vamos lá. Agora a gente mata o Grandpa né. Eita, acho que eu posso matar o Grandpa com arma de fogo né. Como será que eu faço? Ó. Toma Grandpa. Morra aí, morra aí. Morreu gente. Pega a pintura dele. Nossa. Pegou a pintura gente? Mano, a pintura dele sumiu galera. Ah, mentira gente. A pintura dele some. Ai galera, eu não sabia disso. Tá, tem uma chave aqui ó. Beleza, vamos jogar esse cabo aqui embaixo. Eu vou jogar tudo aqui. Galera, eu não sabia que a pintura dele sumia quando você botava a arma. Tá, aqui a gente tem essa Rage aqui. Jogue aqui. Eu vou abrir aqui também gente. Vamos abrindo tudo né, pra facilitar. E vou pegar a arma. Vou pegar a munição aqui gente ó. Munição. Pega o Lucas. Tá. Pega mais. Pega mais munição. Eu vou olhar se aqui não tem nada gente. Porque, as vezes aqui tem alguma coisa né. Vamos lá galera, vamos olhar ó. Nada. Nada gente. Vamos olhar essa salinha aqui ó. Aqui pode ser que tenha um item né. Vamos ver ó. Tem uma alicate aqui gente. Mas por enquanto, esse alicate é inútil né. Aqui dentro tem alguma coisa ó. Vamos ver aqui ó. Na pia parece que não tem nada. Então beleza gente. O que é que eu faço agora hein. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou descer. Aguenta. Tá vindo aqui galera. Uma tela aqui ó. Toma Granny. Gente, será que essa chave é daqui? Deixa eu ver ó. Aqui é qual a chave? Não dá pra ver qual é a chave aqui gente. Porque tem uma chave que tem que usar pra cá né. Deixa eu pegar a chave vermelha. Ó, vamos ver se é essa aqui ó. Não galera, não é. É que as chaves vão mudando né. As chaves elas não são as mesmas. Elas ficam mudando de lugar né. O que é que eu faço agora gente. Acho que eu vou subir mais um. Opa, o véio. É o véio gente. Eu ouvi o véio. Mas eu não sei onde é que ele tá. Galera. Estamos escondidos né. Eu ouvi o véio falando. Tem alguma coisa aqui né. O que é isso aqui gente. Ah, é uma chave né. Ah não, é a chave de fenda. Tá galera, beleza. Deixa eu ver se tá vindo a véia aqui. Cadê a véia? Véia, você tá vindo? Gente, a véia parece que não tá vindo. Então vamos descer mais aqui. Galera, parece que ela não tá aqui não hein. Então vamos vir aqui ó. Jogar o negócio pra cá. A gente sobe. E vai pegar ali a arma né. Eu não sei cadê ela gente. Ela não tá aqui não galera. Eu não sei cadê a outra né. Tá, peguei aqui ó. Eu vou jogar isso aqui gente ó. Jogar ali embaixo ó. Que é melhor. A gente joga ali galera. E depois pega de volta né. Tá, vamos ver se aqui tem alguma coisa ó. Aqui dentro parece que não tem nada. O banheiro ó. O banheiro tem muita coisa gente. O banheiro tá cheio de item. O Angelino tá vindo aqui. Tá, eu vou descer. Galera, eu vou colocar isso aqui aqui embaixo né. Tá, isso aqui a gente tem que usar onde? Mesmo aqui né. Tá, vamos abrir aqui então. Né, ó. Vamos lá galera, beleza. Já vamos lá né. Tá, já conseguimos dois cabos né. É, dois cabos. Não, acho que foram três né. O pé de cabra. Tá, vamos tirar aqui o negócio. Gente, olha aí. Ui, que nojo. É isso mesmo, é nojo mesmo. Tá, aqui parece que não tem nada. Vamos ver aqui ó. Olha aqui pode ter alguma coisa né. Vamos ver aqui. Temos que achar uma chave. Ó, eslendrina. Tá, vamos olhar o outro banheiro né. Porque temos muitos banheiros ó. Vamos olhar isso aqui. É difícil né gente, esse jogo. Meu Deus. Tá, a gente tem essa chave. Que por enquanto não vai ajudar. Porque precisamos da outra chave. Pra abrir a porta lá em cima. Então eu não sei onde é que tá aquela chave. Tá, aqui não tem nada. Vamos olhar essas gavetinhas gente. Porque pode ser que tenha alguma coisa. Não tem nada gente aqui. Aqui ó. Aqui temos uma engrenagem. Que eu acho que eu vou jogar ali perto né. Lá embaixo eu acho que eu vou jogar. E aqui parece que temos o último cabo né. Eu não sei se é o último cabo. Ó. Beleza galera, abrimos. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui. Opa. Que a Angelina tá vindo. Tá. Corre. Corre, corre. Eita, me viram. Nossa gente. Mas elas tem uma visão muito boa né. Porque como que elas conseguem ver a gente assim tão fácil né. Tá, eu vou matar uma delas aqui ó. Acho que eu vou matar a Angelina aqui gente ó. Bota a armadilha Lucas. Botei. A gente mata ela aqui ó. Matei galera. Beleza. Agora a gente joga esse negócio aqui ó. Galera, eu joguei. E vamos pegar agora o cabo né. O cabo, o cabo. Peguei gente o cabo. Meu Deus, a Gwen tá vindo. Sai Gwen, sai, 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 sai. Gente, vamos trollar aqui ó. Toma, olé velha. Aí galera, vamos lá. Agora eu vou começar a colocar os cabos né. Eu vou colocar eles aqui perto ó. Vamos lá ó. Primeiro cabo. Botei ali. Aqui parece que não tem nada né. A Vé tá passando ali gente. Deixa ela aí ó. Tá indo galera. Vai lá Granny. Passa aí porque eu preciso pegar a chave de fenda né. Eu vou aproveitar que ela tá ali. Eu quero ver quantos cabos eu já tenho. Aí galera, já temos todos os cabos ó. Como eu falei pra vocês ó. Todos os cabos já temos. Angelina já vai acordar daqui a pouco galera. Então temos que ser rápidos aqui né ó. Pronto gente. Fiz. Agora vamos vir aqui né. Vamos pegar a engrenagem. Aqui tem uma engrenagem né. Que eu tinha visto. Só que eu não peguei ó. Vamos lá. É muita coisa gente pra fazer. Então tem que ter paciência né. Que nesse jogo aqui é muito item. Ó. A gente já joga isso aqui aqui perto né. Que eu vou ter que usar lá embaixo depois. Aí eu vou vir aqui. Eu vou pegar a chave que eu joguei aqui né. Onde é que tá gente a chave? Aqui ó. Chavinha. Eu vou pegar. Aí eu já vou descer lá pra baixo né. Tá jogando isso aqui galera. Vamos pegar esse outro negócio aqui em cima né. Porque a gente tem que pegar isso aqui também. Agora ele tá vindo galera. Vamos trollar a véia. Vem cá véia. A gente pode pular aqui ó. Ai. Mentira. Não gente. Sério. Mano como ela me pegou. Eu jurava que eu ia conseguir descer ali. Vamos pegar a chavinha. É galera. Morri. Pra vocês verem. Como que a Gwen é esperta né. Aqui não tem nada gente. Então vamos subir já né. Acho que eu já vou subindo galera. Que eu preciso pegar lá o negócio né. Preciso lá pegar a ferramenta especial ó. Vamos lá gente. Peguei galera. Peguei. 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 A gente tem que jogar. Opa. Tá vindo uma. Toma uma armadilha então. Pra tu. A Pixar já tá ali gente. A mulher lá da Pixar. Tá galera. Peguei. Então agora a gente desce né. E vai aqui ó. Pra abrir ali a passagem né. Olha galera. Já consegui tudo lá da máquina da piscina. Né. Os quatro cabos. Então vamos lá ó. Vamos pular aqui gente. Vamos abrir aqui o negócio. E vamos tirar esses itens aqui ó. Os parafusos. Vamos tirar todos os parafusos. Tira esse aqui. Tira o outro. Agora a gente abre. Eu vou pegar agora galera. Os cabos né. Vamos lá gente ó. Peguei um cabo. Vamos colocar aqui. Ai galera. Esse jogo tá muito difícil agora né. Tem muita coisa pra fazer. Tá. Vamos lá ó. Coloquei um item. A véia tá ali parada né. Ô véia. Colabora Granny. Tá. Vamos pegar aqui o outro cabo. Que ela já foi embora. Peguei. E gente. Aí eu preciso pegar né. Eu não sei se eu vou ter que usar galera. Esse negócio aqui olha. Porque uma vez eu não precisei usar. Então eu não sei. Vamos ver né gente. Sem encontrar a chave da lavanderia. Eu não preciso. Tá. Vamos lá ó. Pronto. Agora vamos colocar aqui. Né ó. Botei. Vamos apertar aqui. Ah não precisa do negócio que tá lá em cima. Tá. Vamos pegar então gente. A alavanca né. Só espero que a véia não esteja aqui. Não tá. Vamos pegar aqui gente ó. Peguei. E vamos colocar ali né. Pra desligar né. Tirar a água da piscina. Enquanto tá. Enquanto tá tirando né. Eu vou então. Tirar as pedras né. Ó. Vamos lá ó. Tirar aqui todas as pedras né galera. E aí eu vou deixar o pano. Eu vou deixar um pouco o pano né. Porque o pano ele ajuda. Porque elas não entram né. Elas não passam o pano. Então ajuda. Ó. Vamos lá ó. Tem uma vantagem né. Que é essa galera. A vantagem é que o pano. Ele é uma zona segura. Então aí elas não vem. Ó. Vamos tirar aqui essa pedra. Tirei gente. Vamos tirar outra pedra. Nossa. É muita pedra. Tá. Bora lá. Tirar aqui. Ó galera. A água foi drenada. Beleza. E vamos. Não. Já tirei tudo né. Agora vamos tirar um pouco do cobertor galera. Mas é só um pouco. Nossa. Que música é essa gente. Mano do nada. Uma música maluca aqui. Vocês estão ouvindo gente. Que loucura. Ó. Vocês estão ouvindo. Mano do nada gente. Tá. Vamos lá. Aqui parece que não tem nada. A pintura tá aqui gente. Então vamos lá galera. Vamos tirar aqui os negócios. Pra gente pegar a pintura. E a gente já coloca essa pintura lá no sótão né. Não. Lá perto do telhado né. Tá. Vamos lá. Aí galera. Beleza. A chave de fenda eu não vou mais usar né. Então por isso que eu vou deixar aqui. Meu Deus. Olha a música gente. Parece que tem alguém me perseguindo né. Pela música. Tá. Vamos fazer um barulho aqui ó. Fiz. A gente agora vai colocar isso aqui lá ó. Angelina já tá vindo correndo. Isso. Angelina vai lá. Aí agora a gente precisa pegar a pintura da Amélia né. Amélia. E tem mais outra pintura no grandpa. Que a gente não conseguiu pegar né. Eu só não sei onde é que eu deixei a arma. Galera. Onde é que eu deixei aquela arma hein. Eu não sei. Eu me esqueci. Ai meu Deus. Eu sempre perco essa arma né gente. Gente. Incrível. Eu sempre esqueço. Tá. Vamos lá. Eu acho que a arma eu deixei perto do grandpa. Não foi. Eu acho que a arma eu deixei aqui do lado ó. Não galera. Não foi aqui não. Mano. Agora. Lascou. Porque aqui não é a chave. Gente. Eu não sei onde é que eu deixei. Ah. Eu acho que eu deixei aqui em cima né. Ah. Foi aqui ó. Tá. Então. A gente tá aqui galera. Vamos colocar essa pintura aqui. Pegar a arma. Vamos matar as véias né. Tá. Aí eu vou até colocar uma armadilha aqui de fogo. E aí a gente mata elas né. Ó gente. Vamos lá. Pronto. A Gweny vai morrer ali ó. Morreu. Agora falta a Angelina. Angelina. Vem cá. Tá vindo gente. Atira nela aqui. Atirei galera. Então agora a gente vai aproveitar o tempo né ó. 90 segundos Lucas. Aproveita. Aproveita porque depois não vai ter mais não. Ó. Vamos lá gente. Vamos matar o grandpa. Matei o grandpa. Vamos pegar a pintura do véio. Vamos botar aqui em cima. E essa chave gente. Eu vou deixar ali paradinha né. Onde tá mesmo. Que eu não sei o que é que eu faço com ela ó. Vamos ver o que é que tem aqui galera ó. Tem alguma coisa aqui? Nada. Vamos ter que procurar agora né. A chave da lavanderia gente. Que tá e pode tá em qualquer lugar. Essa chave. Vamos ver aqui. Ai galera. A chave da lavanderia. Não. É a chave branca gente. Não é a chave da lavanderia. Eu não tô acreditando nisso. Tá. Vamos botar isso aqui então. Vamos fazer o seguinte galera. Vamos pegar o... Onde é que tava mesmo aquela crane que tava aqui né. Vamos colocar pra desligar o fogo. O pé de cabra eu botei aonde hein. Pé de cabra gente. Quando lembro. Eu taquei em algum lugar. Não. Aqui não foi. Onde que eu taquei gente. Aqui ó. Beleza. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a crank. Aí a gente sobe e bota o pé de cabra no fogão né. Lá no forno. Que eu não tô encontrando galera. A chave da lavanderia né. Não sei onde é que tá não. Aqui ó. Beleza galera. Conseguimos. Eu só espero que elas não estejam acordadas né. Porque eu vou tentar arriscar. Eita. Ai meu Deus do céu gente. A Gwen tá vindo aqui hein. A Gwen tá vindo. Mas eu já consegui correr dela. Então vamos lá gente. Vamos tentar subir tudo. Opa. Tá vindo a Angelina hein. Tá. Toma uma armadilha Angelina. Morrar. Beleza. Morreu. Vamos lá galera ó. Sai do meu Angelina. Vamos abrir aqui gente. E agora. O que é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Eu preciso pegar a pintura da Amélia né. Eu não peguei. A pintura da Amélia gente ó. Vamos jogar isso aqui fora. Vamos passar pra cá galera. E vamos tentar pegar a pintura. Oh meu Deus do céu. Eu mereço isso mesmo né. A Granny me trolando gente. Ó vamos pra cá ó. O velho já tá dormindo de novo o velho né. Galera beleza. Vamos aqui na Amélia ó. Amélia. Pelo amor de Deus Amélia. Vamos logo ó. Pronto. Ela vai falar que. Ó galera. Vai logo Amélia ó. A gente precisa pedir a ajuda da Amélia gente. Ó beleza. Eu pedi. Ela vai dar a pintura. Vai Amélia. Vamos logo Amélia. Agiliza aí querida. Tá. A Granny não tá aqui não gente. Eu quero saber cadê a Granny. Ó galera. Beleza. Ela vai soltar a pintura no chão. E vai sumir. Né. Pronto gente. Conseguimos. Agora vamos tentar né galera. Subir. Eu vou tentar ir por aqui gente. Que aqui já tem um atalho né. Eu só espero que ela não esteja aqui né. Vamos lá galera. Tô ouvindo um barulho estranho gente. Tá beleza. Vamos lá. Consegui galera. Consegui ó. Opa. Eu vi a Granny aqui gente. Tá bora bora bora. Galera consegui tudo já. Nessa música gente. Por que que tá tendo essa música? Cês tão ouvindo essa tchá 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 tchá. Puxi. Tá galera. Beleza. Consegui ó. Vamos ver se aqui tem alguma coisa pra mim gente. A chave da lavanderia. Ok. E aqui temos a outra pintura né. Maravilha. Aí galera. Abri. Então vamos começar a colocar os negócios né. Aí a gente vai pro mundo lá da Eslendrina. Vamos lá galera. Vamos lá. A música. Vou abaixar o volume só um pouquinho gente. Porque essa música aqui ela é muito alta né. Tá. Vamos colocar aqui então. Eu botei galera o livro. Eu só espero que elas não venham pra cá né. Vamos lá galera. Vamos pegar todas as pinturas. Pega. Beleza. Pega uma. Aí a gente joga a pintura aqui. Pega a outra. Peguei galera. Aí a gente já vai lá em cima. E coloca todas as pinturas né. O pé de cabra tem que usar na máquina. De lavar. E aí a gente precisa pegar a fita né. É isso aí galera. Opa. Cai de novo. Ai meu Deus Lucas. Você também né. Nube nube. Gente vamos lá. Vamos colocar aqui então a pintura. Aí eu já vou lá né. E pego as outras duas. Ó. Vamos botar essa aqui que tá no chão já. Bota aqui. Botei. Vamos vir aqui galera. Vamos pegar essa pintura aqui ó. Pega aqui ó. Peguei. Gente. Essa parte aqui das pinturas é meia chatinha né. Que tem que ficar descendo e subindo né. Mas beleza. Vamos lá galera ó. Vamos colocar aqui. Botei. Vamos pegar a última pintura. Vamos lá. Pula aqui. Agora a gente bota a última pintura né. E vai lá pro mundo dela. A gente tem que pegar lá o... A chave da ventilação né. Ir lá pro mundo dela. Pegar os livros. E aí a gente volta né. E pega as peças né. E aí a gente tem que abrir a porta de fuga. Tá. Vamos lá galera. Peguei. Deu um lag aqui. Espero que pare de dar lag gente. Que tava rodando de boa. Porque deu lag aqui. Né galera. Tava rodando de boa. Tá. Eu acho que eu vou por aqui gente ó. Olha a chave verde aqui gente. Eu não tinha visto. A chave verde a gente usa lá naquela porta ali né. Tá galera. Vamos lá. Vamos descer. Vamos então ali na ventilação né. Eu só espero que elas não estejam aqui embaixo. Não aguenta aqui ó. Vou botar aqui a armadilha pra ela morrer. Toma a Gwen morreu gente. A Gwen morreu. Tá. Vamos aqui ó. Na ventilação rapidinho galera. E vamos ver. Se eu vou conseguir né. Passar rapidinho né. O negócio lá das lendrinhas né gente. Tá boa. Vamos abrir aqui então ó. Abrir. Vamos descer aqui. E agora é a parte lá da rua né. É gente. É a parte da rua. Eu vou ter que vir aqui galera. E pegar uma lanterna né. Ué a lanterna não tá aqui não. Onde é que fica a lanterna gente. Não tem uma lanterna que fica aqui ó. Eu acho que tá aqui né. É essa lanterna aqui ó. A gente pega. Olha que maluquice né gente. A gente pega a lanterna. E agora o nosso próximo passo galera. É ir na rua. Andar. Andar sabe gente. A gente sai andando. Eu não entendo muito bem essa parte sabe. Mas a gente sai andando galera. E chega no mundo da eslendrina. Ó. Pronto. Chegamos. Aí aqui. A gente vai ter que encontrar os livros né. Tá. Aqui não tem nada. Opa. Sai a eslendrina. Tá galera. Deixa eu pensar aqui. Aqui não abre. Aqui vai o que? Nada. Tá. Então é pra cá que a gente tem que ir né. Beleza gente. Vamos ver se eu acho então né. Eu tenho que voltar lá de novo. Galera no mundo da Granny. Infelizmente né. Não escapamos ainda. Tá. Aqui tem alguma coisa. Nada. Ó. Primeira peça. Vamos lá. Pula a cena. Sai a eslendrina. Vamos pegar aqui ó gente. Pecinha. Peguei. Agora a gente tem que olhar esse quarto aqui. Vamos lá. Primeiro livro. Tá. Peguei o primeiro livro gente. Vamos ver se eu encontro aqui mais livros. Livros né. Salinha. Vamos ver se tem um. Olha. Eu consigo usar a armadilha aqui. Olha gente. Eu consigo usar a armadilha aqui no mundo da eslendrina. Armadilha de fogo. Tá. Vamos ver se aqui sai a eslendrina. Tá. Aqui não tem nada gente. E aqui. Também nada. Tá. Tem um livro. Nossa. Tem dois livros aqui ó. Livro um dois. Livro três. Agora só falta um último livro. Tá. Vamos pra cá gente ó. Aqui tem outra cena né. Vou pular essa cena que eu já vi também. A gente pega a pintura. E agora eu vou tentar galera. Encontrar aquela cena lá do filho da eslendrina né. Eslendrina fica segurando ele no berço né galera. Vamos ver se tá por aqui. Ah não. É aqui né gente ó. Não. Não é aqui não. É aqui. É nessa porta aqui do lado gente. Que tem o filho dela ó. A gente pega a pintura e pega o livro né. A gente pega logo duas coisas ó. Pega aqui ó. Né. Os negócios. Beleza. E agora a gente tem que sair daqui. Aí pra sair a gente precisa vir por aqui. Né. A gente vem pra essa salinha aqui galera. Ó. Sai eslendrina. Nossa gente. Eslendrina parece que eu me perdi. Tá. Agora a gente vem pra cá ó. E soba a escada. Beleza. Passamos de boa né gente. De boa. De boa na lagoa. Suave na nave. Tá. Vamos lá. Agacha. Agora eu vou fazer o seguinte gente. Vamos descer. Vamos lá na porta né. Colocar as pinturas. Tá. Agora a Angelina elas some né. Quando você tá indo colocar as coisas né. Elas desaparecem. Tá. A gente coloca aqui ó. Como é que bota? Eu não entendi nada. Ai sai eslendrina. Ai não. Vou morrer. Nossa gente. O que aconteceu? Eu não entendo. Ué. Gente. Eu não tô entendendo é nada. Galera. O que é que tá acontecendo mano? Eu não peguei não gente. As coisas não. Ué. Eu não tô entendendo é nada. Vamos voltar lá então. Ué galera. Eu jurava que eu tenha pego tudo. Mano. Eu não entendi nada gente. Vamos ver. Agora que eu lembrei gente. Eu preciso primeiro pegar o... Ah. Me esqueci. A gente tem que ir na porta lá do penhasco galera. Que tem uma porta. Aqui tem um penhasco aqui ó. Acho que aqui do lado ó. Essa porta aqui né. É aqui gente. Beleza. A gente consegue né. A gente agora vai ter que ir pra porta de fogo. Agora sim. Agora sim galera. Agora sim. Eu vou conseguir né. Continuar o jogo ó. A gente vem aqui galera. Ah. Passa pra cá. Pula o buraco né. Consegue. Ir pra porta de fuga. Ó. Vamos lá gente. Vamos subir rapidão. Agora a Gwen Angelini não tá mais aqui. Ó. Deu bug gente. Ó. A gente ficou preso nesse negócio aqui. A gente vai ter que encontrar a saída né. Tá. Deixa eu abaixar o volume só um pouquinho. Porque essa parte aqui é um pouco alta né. Ó. Mas aqui gente. O pior é que eu não sei como que a gente passa aqui. Sabe. Que tem que. A gente tem que encontrar uma saída pra cá né. Só que aqui não abre. Não tá abrindo gente. Quando que vai abrir aqui galera. Alguém sabe. Tem que esperar abrir ali né. Ai. Nossa senhora. A gente não quer abrir não. Tá. Vamos esperar. Vamos ver se abriu. Tá. Vamos ver se abriu agora gente. Será se abriu. Tá. Bora ver. A gente não tá abrindo não. Ó galera. Não tá abrindo ó. Aqui tem que abrir pra gente conseguir sair. Eu não sei porque aqui não tá abrindo gente. Por que aqui não tá abrindo galera. Ó. Aqui deveria abrir. Gente. Eu não sei porque aqui não tá abrindo. O que é que eu tenho que fazer então. Gente. Porque aqui deveria ter aberto. Abriu aqui ó. Beleza. Conseguimos. Aí a gente tem que apertar o botão né. Pra conseguir passar ó. Sai lendrina. Tá. Abriu o elevador. A gente entra né. Mano. Olha que pesadelo maluco galera. Olha os meus sonhos. Como é que é. Parece meu sonho na vida real gente. Nada com nada. Tá. Bora lá galera. Vamos vir aqui então. Colocar as pecinhas. E a gente vai ter que continuar né. Agora. E hoje mano. Conseguimos hein galera. Será se a gente vence hoje. Eu não sei. Tá aí ó. Cena final. Não tem como pular essa cena né. A gente vai ter que assistir ela todinha. Nessa cena né. Pra quem não viu a Granny. Puxa a gente do penhasco né. E a gente vira picadinho de Granny. Mas nesse momento né. Eu acabo acordando. E a gente vai ter que dormir de novo né. É galera. É um sonho. Eu não sei se quando a gente sonha. A gente meio que se teleporta. Pra o mundo da Granny né. E gente. Será se é isso? Será se eu tenho poderes. E eu consigo me teleportar. Pra mundos diferentes. Enquanto eu tô dormindo. Mano. É muito maluco esse jogo. Mas deve ter uma história por trás né. O jogo ele com certeza tem uma história né. Que a gente não sabe ainda. Ó. Acordamos. Como eu falei pra vocês né. Lembra que eu disse que a gente acordava de novo. Aí ó. Aí a gente acorda. E agora a gente tem que pegar uma encomenda da Amélia né. A Amélia. Aquela lá do sonho galera. Ela é nossa amiga na vida real tá. Pra nos ajudar né. Ato dois. É hora de acordar né. A gente vem aqui. Pega essa encomenda né. Skip. Pula. A gente consegue essa chave mágica né. Eu peguei. Não peguei não ó. Tá. Vamos vir aqui ó. Como que abre aqui gente. Eu já peguei a chave mágica. Ah não. Ela tá aqui em cima ó. Peguei gente a chave mágica. Então agora a gente dorme de novo. Olha que maluquice. Meu Deus. Não gente. Sério. Que maluquice né. Tá. Agora a gente abre aqui. Precisamos. Opa Granny. Essa daqui Granny. Eu vou botar uma armadilha pra ela aqui gente ó. Toma Granny. Galera. Morreu. Já morreu gente. Agora a gente precisa pegar aquela White Key né. Eu pelo menos eu acho que é a White Key né. Eu não sei se é a White Key ou se é outra chave que a gente tem que usar né galera. Mas eu acho que é a White Key. Opa galera. Eu não sei mais. Ó a Angelina tá vindo aqui galera. Tá. Peguei. Vamos enganar ela então. Gente eu vou por aqui. Gente. É porque tem muita chave sabe. Mas a gente já tem as três chaves né. A gente tem a chave branca. A chave. A chave é. Ah eu não abri a lavanderia né. Eu não abri a lavanderia ainda. Eu vou ter que voltar lá pra abrir gente. Aqui ó. Ó tem uma coisa aqui hein. Aí o fã né. O ventiladorzinho lá. Deixa eu ver aqui ó. Aqui parece que não tem nada. Vamos olhar essa gaveta. Ó gente. A chave. Mano. É uma chave meia verde. Caramba. Mas quanta chave né. Nossa. Não é essa não galera. É outra chave. Não tô acreditando nisso gente. Não tô acreditando que é outra chave que a gente tem que usar aqui galera. E agora gente. Qual é a chave? Não tenho ideia ó Angelina. Tá vindo aqui. Eu vou ter que deixar essa chave aqui embaixo né. Tá galera. Eu vou jogar essa chave aqui. E aí. Eu vou jogar essa chave aqui.